Gira sol, girando até você, a mais nova paixão do Brasil A primeira vez que te vi, meu coração acelerou Não sei o que aconteceu, te juro é que quase parou Eu não sei explicar, como vou te falar Você deve perceber, que estou apaixonado por você Preciso te encontrar, vamos conversar Não dá mais pra esconder o que sinto por você Preciso te encontrar, vamos conversar Não dá mais pra esconder o que sinto por você O que sinto por você é maior do que o mal É mais forte que o brinco, não consigo explicar O que sinto por você é difícil de entender Não sei mais o que fazer, quero encontrar você Preciso te encontrar, vamos conversar Não dá mais pra esconder o que sinto por você Eu não sei explicar, como vou te falar Você deve perceber, que estou apaixonado por você Preciso te encontrar, vamos conversar Preciso te encontrar, vamos conversar Não dá mais pra esconder o que sinto por você Preciso te encontrar, vamos conversar Preciso te encontrar, vamos conversar Não dá mais pra esconder o que sinto por você Preciso te encontrar, vamos conversar O que sinto por você é maior do que o mal É mais forte que o brinco, não consigo explicar O que sinto por você é difícil de entender Não sei mais o que fazer, quero encontrar você Preciso te encontrar, vamos conversar Não dá mais pra esconder o que sinto por você Preciso te encontrar, vamos conversar Não dá mais pra esconder o que sinto por você Por você Não dá mais pra esconder o que sinto por você Não dá mais pra esconder o que sinto por você Não dá mais pra esconder o que sinto por você Não dá mais pra esconder o que sinto por você Não dá mais pra esconder o que sinto por você